Na rua principal não tem um calçamento desse aqui, ó. Tem pedra, pau, lixo e merda. Aí, ó. Isso aqui é lixo na rua, isso não é da prefeitura, não. Agora mostrar o que é a responsabilidade dela. Quem paga IPTU de 800 reais. Não vale, pô. Praia mais bonita do mundo aqui, pra mim. De longe é a praia mais bonita do mundo, pra mim. Linda. A praia não tem culpa. Quem tem culpa é o gestor. Que não faz a imagem da praia. Essa praia aqui era pra ser bem melhor. Ônibus de turismo. Pessoas, feirinhas pra vender confecção. Vender tudo aqui. Isso era pra ser um negócio legal. Mas não tem. Não é como as praias do Rio Grande do Norte, que dá gosto você ir. Eu indico. Toda a região do Rio Grande do Norte, pra você ficar na boa. Aí, ó. Aí, ó. Entulho ali, ó. Tem que andar assim, ó. Aqui é legal. Até a área do hotel aqui é top. Vamos entrar na minha rua, que é a principal. Com o tal da barra. Vim andando, galera. Porque já tô com o saco cheio de andar de carro, sabe? Não faço questão de andar de carro aqui, não. Quebra o carro da gente aqui. Aí, ó. Turistas no hotel, né? Na boa. Pavimentação. Vou deixar de fazer propaganda dessa praia aqui. Porque só eu que faço propaganda dessa praia aqui no YouTube. Só eu. E de qualidade, viu? Não é propaganda merda, não. É propaganda de qualidade. Sem querer nada em troca. Aí, ó. Pronto. Daqui... Todas essas ruas paralelas aqui tem calçamento. Agora a rua principal, que é essa aqui, não tem. Ó, daqui pra ali o resto é que se foda, ó. Entendeu? Aí, ó. Minha casa lá pra frente, ó. Pedra, lixo, pau. Tá lá. E no inverno aqui ninguém passa. Começa a quebrar o carro logo aqui, ó. Buraqueira, areia. Tem atoleiro no inverno. E é isso aí. Vamos botar moral aí, prefeito, viu? Fazer alguma coisa isso aqui. Eu não vou parar de fazer vídeo do senhor, não. Da prefeitura de Aquilajão. De jeito nenhum. Só um dia que eu parar de pagar esse PTU caro. Valeu.